Eu sou muito desses caras que acredite em superstição. Tem uma superstição que diz que se a mulher estiver grávida e ela quiser comer uma coisa, e o marido não trouxer pra ela, o bebê nasce com a cara daquilo ali. Ah, eu tô com vontade de comer manga. O cara tem que se virar pra arranjar uma manga, senão o menino vai nascer com cara de manga. E agora tem um dia que eu acordei, sabe quando a gente acorda mesmo baqueado pela vida? Tá ligado aqueles dias que a gente dorme de tarde, que a gente acorda destruído? Tem quando a gente dorme por cima do lençol embolado, assim, em cima, quando você tira, parece que tatuaram uma tribal na tua cara? Meu amigo, eu me olhei no espelho e eu chamei, mãe. Chamei. Mamãe chegou e disse, o que é? Eu disse, mãe, quando a senhora tava grávida de mim, a senhora quis comer um demônio? Porque eu tava só o supra sumo da desgraça. Porque tem dia que o caba acorda bonito. Tava vontade até de tirar uma foto e mandar no grupo. Galera, olha como eu tô bonito hoje. Agora tem dia que, meu amigo, esse negócio de superstição, mano, eu sou muito negócio de superstição, matam isso. Eu assisto filme de terror de madrugada, e de madrugada é o seguinte, quando você assiste um filme de terror, geralmente ele começa às 11 horas, e ele acaba depois da meia-noite. Tô confiante. Simbora, pai. Filme de terror, madrugadinha, é. Baseado em fatos reais. Eu, dos 16, 17 anos pra frente, eu já morava sozinho. E o bom de você morar sozinho é que você mora sozinho, né? Ali, sozinho. Agora, o ruim é que você mora sozinho. Não é sozinho só normal, é só com força mesmo. Não é tipo assim, você tá sozinho ali na sala e sua mãe tá no banheiro. É você tá ali na sala e a loira do banheiro tá no banheiro. E o filme de terror, ele começa às 11 da noite, mas termina depois da meia-noite. E eu tenho uma superstição que é o seguinte, pra mim, depois da meia-noite, o satanás, ele começa a andar por dentro da sua casa. E o filme é baseado em fatos reais. Eu trago a realidade do filme pra minha vida. Se no filme tiver uma muriçoca, a muriçoca senta em mim. Eu digo, meu Deus do céu, essa muriçoca vai me matar, cara. Eu nunca te fiz nada, muriçoca. Eu começo a tratar bem os ursos, as bonecas. Eu começo a tratar todas as coisas que tem na minha casa bem. Que eu fico com medo de, de noite, eles querem se vingar de mim. E pra ir pra cama, que você tem que voltar da sala pro quarto, apagando todas as luzes da sua casa. Eu apagava as luzes escutando música de Deus. Será todas as atas, tem sabor de mel, tem sabor de mel, mas eu escolho Deus. Pra subir na cama, eu tinha medo de ter alguém embaixo da cama. Então o que é que eu fazia? Eu dava um pulo, meu irmão, era de Olimpíada. Eu fico pensando, o que é que tem a ver medo de ter um monstro debaixo da cama? O que é que tem a ver ficar embaixo da cama? A assombração só escolhe lugar esquisito, né? Um quer ficar embaixo da cama, a loira do banheiro quer ir pro banheiro. Que diabo que a loira do banheiro quer ficar no banheiro? Podia ser uma loira da sala, a loira do quarto. Ou podia ser, pelo menos, banheiro em inglês, né? A loira do bedroom. Podia ser loira da cozinha, que minha mãe, certeza, quebrava a pau essa loira da cozinha. Esse negócio de superstição, meu amigo. Tem umas que eu acho besteira. Ai, eu ia dizer, pra você ter um ano novo feliz, você tem que pular sete ondinhas no mar. Sendo que eu passo a virada do ano, em Bom Jesus, no Piauí, onde é que eu vou achar um mar em Bom Jesus? Agora a superstição que eu não consigo entender é a do chinelo virado. Essa lenda é que se o chinelo tiver virado, a mãe morre. Bate. Eu imagino um filho no velório da mãe. Oh, meu Deus. Sua mãe morreu, né, cara? Morreu, cara. Oh, cara, não fica assim não, cara. E eu ainda lembro das últimas palavras que mamãe me disse, cara. Ela disse o quê? Ela disse assim, menino, desvira esse chinelo.